Tem certeza que falta ainda isso? Tá. Vamos? Fazendo uma varredura em 360 graus no campo da atendida em 1, 2, 3 trazendo para... Caramba, que cansaço, cara. É muito, cara. Cara não, ela, né? É? É. É menina? Sim. Cansadinha, né? O que que te aconteceu para tu estar tão cansado assim? O dia inteiro trabalhando, né? Vamos botar laranja aqui. Laranja assim, mata a boca. Vamos ver se eu consigo te energizar de novo. Você trabalha com o que? Com colheita. Colheita? Isso. E você planta o que? Essa vida de campo não é fácil. Muita laranja. Laranja. Laranja dos pés pequenos. Uhum. Plantava laranja aí? Nas tuas terras? Nessas terras plantava laranja? Não, não lembro. Bom, só tinha laranja para ver o que tal, mas não era plantar sol. Não. Não, tudo bem. Desvantiu. Sem Samuel. Duzentos. Quinhentos. Mil. Já melhorou aí o cansaço? Vou. Dois mil. Cinco mil. Dez mil. Você tem um negócio aí no teu pescoço? Não sei. Obserro. Quinze mil. Vinte mil. É lá que você sentiu. É, eu também senti Você sabe pra onde está indo esse fiozinho? Não tem a mínima ideia Sabe a cor desse fiozinho? Não sei Está meio esverdeado Esverdeado? Vamos botar dourado Luz dourado Sabe pra onde ele vai? Está fazendo uma curva Está fazendo uma curva? Mas está escuro Está escuro? Bastante Só começou a ficar prata Prateada de uma ponta E depois parou Numa coisa escura E agora está avançando Na escuridão Na escuridão Está diminuindo um pouco 20 mil Não é? Não é? Não é? Só fica me parece pelado Sem nada 25 mil Melhor mais ainda Está chegando aonde? Não Só está ficando a metade de prata E o resto está escuro 30 mil Então ele vai até um ponto E Vai ficar em 30 mil E aqui precisa Recurxador Que está só um Tipo Sabe um cordão Que tu puxa E fica só um Um som Isso 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 aí Vamos lá Verde Laranja Verde Laranja Me dando sono É Isso costuma dar sono 30 mil Parece que agora vai passar Do escuridão Chegou até o limite Entendeu? Dali para lá É tudo escuro Eu vou conseguir tirar Uma Uma Eijuz Pratina Tratina 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 Adorado No caso Perdi Um 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 Muito Baixa para 25 minutos. E agora? Como é que está? Está confortável, mas está doendo. Está doendo? Vou botar um pouco de azul para... Vou botar um pouquinho de azul. Para andar anestesiados. Está alivando a dona. Está indo até onde? É o preto também? Não, agora começou a ficar pateado. Sim, mas é o final dele. Não, ainda está escuro. Não? Não. Não? Consegue ver quem está logo do outro lado? Não? Tu conhece aquela menina que está na janela? Não? Não? Não sente nem um pouquinho parecido contigo? Não, mas é quase que a gente aparece da janela. Não, não, não tem. Não, não é, muito. Não, não é. Não, não é. O trabalho está começando. Eu queria ficar claro. Está engrossado? Assim a gente vai ficar mais grosso? Ok? E agora? Está vendo? Estou com um choque agora. Estou com um choque? Uhum. Eu acredito que alguma coisa está vindo. Diga. Um cara buzinando meus vídeos. É? O que você está dizendo? Está me olhando? O que eu estou fazendo? O que? Está me olhando? O que eu estou fazendo? Então, sintoniza e traz. Sintoniza e traz. Sintoniza e traz. O que foi? Você esquece a simetria de agilização chamada. Por que? Ela é minha. Quê? Ela é minha. Tua? Tu o que? Minha. Tu o que? Minha propriedade, senhor. É? É. Minha mulher. Sério? Minha mulher. Minha mulher. Ela é minha mulher. Me empregaram. Uhum. E também era minha mulher também. Quê? E também era minha mulher também. Essa aqui também? Sim. 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 Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Você está ligado a ela. Está vendo? Hum? Segue o fiozinho e veja se não está ligado a ela. É. Tem uma mulher na ponta lá. Não sei quem é. 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 Seguinte, cara. Vou te dar uma má notícia. Ela é você. Como assim? É. Você é uma personalidade masculina dela. E todas essas são personalidades masculinas. Você faz parte dela, ó. Vou baixar aqui. Toda a história para você entender. Aqui tem um homem. Que não quer se integrar. É um burro. Quê? Você é um burro. Pobre coitado. Você é um burro. Pobre coitado, né? Você foi. Cabeça dura. É. Cabeça dura. Não aceita as coisas. É. Acho que pode fazer o que quer. É. Hum. Será que... Ó. Lembre. Lembre. Lembre quando você foi mulher. Lembre. Lembre da tua verdadeira origem. Quem é você. Lembre. Lembre. Volta. Lembre. Lembre das tuas vidas como homem, como mulher. Lembre tudo. O que você quer que eu lembre? O que é? O que você quer que eu lembre? O que você tem que entender? Tá aí. Agora eu sou uma mulher. Quê? Agora eu sou uma mulher. É. É porque você é um princípio feminino. Você estava num corpo masculino. E aí você criou um caráter masculino. Você é uma divindade feminino. É. 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 O que isso significa? O que isso significa? Isso significa que agora você pode se reintegrar. Você pode... descansar. Você pode dirigir na tua vida. As suas histórias. Olha só. Observe. Tá. Tô te escutando. Então. Olha. Vou te mostrar. Vou te mostrar. O que vai acontecer contigo. Olha só que legal. Olha só que legal. Algumas coisas assim. Tipo assim. Uma capa de alumínio. Uhum. Sabe? Meia amassada e meia... Uhum. Umas ponta pra fora. Sim. É que ele não se... Ah. Tu tá sentindo mais outros fiozinhos? Sim. Só tô sentindo mais leve. É? Uhum. Vamos ver. Meu filho já tá num corpo de menino. Tinha um vestido laranja. Uhum. Manca comprida. Um avental aqui. Então dá uma... Dá uma observada no teu... No teu pescoço. Vê se tem mais... Mais coisas. Mais fiozinho solto. Tem um monte. Tem? Nossa. Tá dançando assim? Sei. É o mesmo fio ou não? Não. Não. Não? Quatro pontas diferentes num fio puxado assim. Então tá. Então... Vamos pegar a próxima ponta. Pronta mais próxima aí. Um, dois, três, pra dentro. Olá, tudo bom? Não. Por quê? Porque o pessoal se mexe na minha vida. É? É. E você é menino ou menino? Eu sou mulher. Não tá vendo? Todo mundo quer me dar opinião. Todo mundo quer te dar opinião. Ninguém quer mais te dar opinião. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? O que que você tem que fazer? Isso. Não sei. Observe o céu ali na janela. Tô vendo. Tá vendo... Sente alguma coisa? Por ela? Não sei. Parece que eu conheço ela. É? Pois é. Ela é a tua nova vida. Como assim? Ó. Lembra da tua morte? Lembra? 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 Lembra da tua morte? Foi natural. Que? Foi natural. Então? Ah, apagou tudo e eu apaguei. Uhum. Então, você já... Você já fez o teu trabalho. Agora é a vez dela fazer o trabalho dela. Por você. Certo? Acabou. Você tá... Se aposentando. De vez. Não acabou? É. Tá aqui, filho. Aham. Ok. É... O teu pescoço tem um fio. Tu pode me dizer com ele, tá? Hum... Não sei. Agora é só três. Três? Então tá. Antes assim. Deixa pro sul. Tá. Três. Então... Vamos pegar uma das outras pontas. Um, dois, três. Uh. E aí? E aí? Tudo bem? Não. O que houve? 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 O de sempre. O que houve? O de sempre. Todo mundo quer dar opinião na vida dos outros. É... Você parece aquela que tava falando antes. Não. Aquela não. Hã? Aquela não. Não? Aquela era uma chorona. Chorando? É, chorona. Ia chorando pelos cantos, reclamando e reclamando, chorando. Não. Mas ela sumiu, não sumiu? Não sei pra onde é que ela foi. Ah. Será que foi chorar em algum canto? Não. Ela foi reintegrada. Hum. Sabe por quê? Hum. Porque ela descobriu... Hum. Que ela já tinha perdido o corpo. Hum. Ou você já sabe... Ou você acha que tem um corpo? Eu tô falando contigo. Sim. Eu sei que você tá. Mas dá uma olhada. Você é um corpo de menino ou menino? Não. É o homem. O que é? É o homem. E você era menino? Não. Nunca fui. Então vou onde é que tá teu corpo. Não sei. Lembra. Lembra onde é que tá teu corpo. Lembra, 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 lembra. Lembra. Ai, ai, ai. Tá muito longe daqui. Quê? Tá muito longe daqui. Tá muito longe aonde? Sei lá. Não consigo enxergar. É? Sai que fiozinho. Da onde? Parece que tá... Hum... Uma cova. Sei lá. Então... Você acha que ela tá tão ruim? Desgruda ela da cova lá. Tira. Viu? Você tá ligado ainda pro corpo físico. Ai... Porque tava lá na cova. Tá bom? Tava podre. Quê? Tava só osso. É. Exatamente. Já faz muito tempo pra você. Já foi embora. Certo? Então você pode descansar que agora ninguém vai encher o teu saco. Que você já precisa se reintegrar. Seus serviços já estão devidamente feitos. Tá bom? Agora só me dá uma informação. Hum... Quantos seus empenhos? Dois. Dois? É. Tá bom no filmezinho mais... Mais cima. Traz essa do filmezinho mais cima. Ai... 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 Também quer se meter na tua vida? Mas eu não dou bola. Não dá bola? Não dá bola? Não? Eu sou livre. Faço o que eu quero. Ando com quem eu quero. Né? Bebo o que eu quero. Hum... Fumo o que eu quero. Muito bem. Você é homem ou mulher? Eu sou mulher. Mulher? Ótimo. Independente. Certo. Não aceito que me dê órgão. Hum... Muito bem. Não faço que homem nenhum me mande. Hum... Ótimo. Mas pode perguntar alguma coisa. Não. Não pergunta eu faço. Não. Não posso te perguntar um negócio? Ah... Tu tá achando que eu ia perguntar. Não, não. Eu vou te perguntar. Ah... Não faço. Tu percebeu que esse não é o teu corpo? Pois é. Achei estranho. Minha voz tá grossa. Sim. Eu vou estar no corpo de honra. Tá. E o que que aconteceu? É... É isso que eu tô perguntando pra você. Você se lembra onde que tá teu corpo? Não. Ótimo. Lembra? Lembra o que que aconteceu com ti? Lembra? Lembra? Foi um acidente, eu acho. Foi um acidente? Foi atropelado. Foi atropelado? Eu acho que você tava bêvado. Aí eu não sei, né? Quê? Aí eu não sei. É uma outra história aí. Não sei não, mas é importante. É, eu acho que eu tava bêvado também. Sim. Vamos lá. Vamos botar a luz. Foi a noite que eu bebi demais, eu acho. É, vamos lá. Fumou demais, bebeu demais. Vamos... Vamos botar uma luz marrom aí. Vamos tirar todo esse... Esse encharcamento aí. Que é uma doitada boa. Uh! Vamos tirar, vamos tirar. Vamos tirar esse... Vamos tirar esse cigarro todo. Vamos tirar esse fumo. Vamos tirar essa bebida. Vai botar café forte? É, não. Que nem minha mãe me dá. Não, não. Eu vou tirar isso aqui, vou dissolver isso tudo. Vou secar isso tudo. Hum? Tá vendo? Como é que tu tá? Eu tô com ressaca. Ressaca? Vamos tirar essa ressaca. Vamos lá. Vamos tirando essa ressaca daí. E era só bebida que tu tomava ou tinha mais coisa? Só bebida. Ah, então tá bom. Então vamos tirar esse cigarro. Cigarrinho mesmo. Cigarrinho. Vamos lá. Um, dois, três, vamos lá. Melhorou? Meu, parece que eu tô sóbrio. Quê? Parece que eu tô sóbrio. Sim. Bom, você já sabe que já... Que já partiu dessa pra melhor, né? E você ainda vai partir pra melhor ainda. Hum. Certo? Porque eu acho que... O que tu já tinha pra fazer nesse mundo, você já tem, né? Cumpriu muito bem o teu papel. O que que eu faço? Bom. Quantos fiozinhos tem aí? Agora um só. Um só? Então eu vou... Será onde é que tá o outro lado? Fiozinho? Agora tá clareando. Parece que tá clareando alguma coisa. É? Uhum. Sumindo aí... 30 mil fiozinhos. Hum... 40 mil. Esticou ele? Não. Acho que tem que pegar esse fiozinho último aí. Pera aí. Antes que só tinha um? Se é um, é o carro. Tá disseram? Não, acho que tem coisa não. Eu acho que o único que ela se referiu é o dela que sumiu e ficou mais um. Que pra mim parece que tá aberto assim ainda, sabe? Então tá. Parece que ainda tá... Parece que tem uma ponta que tá aberta assim. Uhum. Eu falei ali tipo a lata assim aberta. Tinha um quatro e a gente já pegou três... Não, acho que já foi quatro. É um homem, duas mulheres e essa é a terceira. E essa é a terceira mulher. Olha lá. Sintoniza e traz esse último fiozinho que tá enrolado aí. Um, dois, três. Ah! E aí? Pode te ajudar? Depende. Depende do quê? Do que você quer? Não. Eu tô perguntando se você pode te ajudar em alguma coisa. Mas tu quer alguma coisa em troca? Não. Ah, tá. Porque todo mundo que me procura sempre quer alguma coisa em troca. Você é homem, né? Hum? Você é homem. Não, sou mulher. É mulher? Ah, mas você tá falando que é homem. Sim, mas eu tenho autoridade. Sim. Você tem dinheiro? Também. É, bastante. Também. Do meu dinheiro do meu só. Sim, senhora. Não? Não acredito? Eu não dou dinheiro pra homem nenhum. Ótimo, ótimo. Não quer dinheiro. Se quer vai trabalhar. Não. Dinheiro eu tenho. Hum? Dinheiro que... Que bom. Que bom. Que até então... Que então eu só chego perto da gente só pra pedir dinheiro. Não. Ih? Quero alguma coisa em troca. Ah, aqui ó. Quer ver, ó. Tem até um saco de ouro aqui, ó. Tá vendo? Hum, é. Eu sei, mas pode te mostrar que eu tenho. Tá bom. Que bom. Pra você não ficar com esse negócio aí de interesse. Pelo menos você não vai me pedir nada. Pelo menos você não vai me pedir nada. Não. Eu não vou te pedir nada. Mas eu preciso de uma informação. É. Certo? Sim. Você disse que é moça, né? Sim. Tá. E por que que você tá falando comigo num corpo de homem? Hum... Não... Agora eu não sei. Agora não sabe? Não, não. Hum... Então tá. Então eu vou te mostrar uma coisa. Olha lá onde tá teu corpo. Um, dois, três. Vendo o corpo. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, tá num gramado. Que é? Tá num gramado. Tá num gramado? Isso. É? Deixa eu ver uma coisinha. Embaixo tá a terra. É? Hum... Então... Tem um gramado com a lápis bonita. Sete. Cata tomou, por favor. Desligue ela. Por favor. Cortando sintonia. Cortando sintonia. Cortando sintonia. Cata tomou. Cata tomou. Você já viu bastante antes. É? Tava meio puxando a cabeça e parou. É... Tá. Exatamente. Aí a gente... A gente desligou do teu corpo. No... Você tinha duas ligadas no corpo. Né? É... Minha amiga... E agora que você descobriu que você já não está mais entre os vivos, o que você quer fazer? Estou pensando, eu não sei mais o que eu faço. Eu posso te dar uma... Te chamar a atenção a uma outra coisa? Bom, o dinheiro eu sei que você tem que me pedir. Isso. Seguinte, dá uma olhada nesse teu negocinho que está ligado no teu pescoço. Um troço desse tamanho. Isso, exatamente. Como é que ele está? Está bem? Não, ele está prato e meio rugado. Está prato e meio rugado? Uhum. Nem áspero. Não esticou, não? Não, ainda não. Ainda não? Pois é. Sabe quem é aquela ali que está na janela ali? Parece que eu estou olhando para o espelho. Sim, é você em uma outra vida. Então, você está convidada a se juntar a essa vida. Certo? Então, vamos ver. Quem é que mais está aí que não se juntou ainda? Tem algum filmezinho solto? Uhum. Não? Agora não. Não? Não. Agora está se fechando. Está se fechando? Uhum. Ok. Fechando. Agora está voltando. Isso. mais 40 meses. 40 meses. Um. E agora? Como é que está aí, minha senhora? Está puxando? Não, ainda não. Não? Ele está... Ele está bonitinho agora. Está começando a mudar o tom. Isso. Ficar mais. Feio rachadura isso. Uhum. 45 mil Tinha bastante coisa aí Que estava aberta Eu vou ter que subir um pouquinho mais Tem que subir um pouquinho mais Vai subindo Vai subindo até ela ir embora Agora que está querendo Agora que está começando a ficar Um prata brilhante assim Preciso botar um pouquinho mais É só botar uma ajuda aqui Porque aqui ainda não está fechando Aqui Agora sim Agora sim Agora começou a fazer assim Que levaram milhares de consultas Foi Foi né Isso come assim Foi Pô tu viu Foram seis Que estavam no problema Eu te digo assim Porque eu vi E se você falou Fios pretos E tipo assim E tipo assim É o cabo Tem um monte de coisa lá dentro Mas tipo assim Uma coisa metálica É aberta Mas parece que é aberta Rasgada Entendeu Sim, sim Não conseguia se fechar Isso Mas é tipo assim A rasgada E as pontas amassadas Sim Interessante Foi a primeira vez que eu vejo isso Aqui Na verdade A gente já viu isso Já viu isso Não assim De ser formado